Gabinete Gamer H7 Flow NZXT O H7 Flow NZXT é pra nós a melhor escolha custo-benefício do momento. Eu sei, ele não é o mais barato da lista, mas você vai entender o porquê eu tô dizendo isso. Ele é uma escolha excelente pra gamers que buscam uma opção que ofereça um desempenho térmico máximo pros seus componentes. Com painéis frontais e superiores perfurados, o ar pode fluir livremente pelo gabinete, garantindo que os seus componentes sejam mantidos resfriados e operando com alto desempenho. Além disso, o H7 Flow NZXT também possui um sistema intuitivo de gerenciamento de cabos, com canais largos, ganchos e alças, permitindo que você mantenha todos os seus cabos organizados e com fácil acesso, facilitando a manutenção e atualização dos seus componentes. O acesso, seguindo ferramentas aos painéis frontais e laterais, é uma característica também muito útil aqui nesse gabinete, tornando a tarefa de instalar e atualizar componentes no gabinete muito mais fácil e rápida. O H7 Flow NZXT também é equipado com suporte frontal e superior pra radiadores de até 360mm, permitindo que você instale sistemas de refrigeração líquida de alta performance. Com essa capacidade toda, você pode manter os seus componentes resfriados, mesmo durante sessões de jogos intensas e mais pesadas. E pra completar, o gabinete inclui duas ventoinhas silenciosas de 120mm da série F, garantindo que você tenha um bom desempenho térmico logo de início. Com essas ventoinhas, o H7 Flow NZXT é uma excelente escolha pra gamers que buscam um gabinete com altíssimo desempenho e um visual muito atraente, vamos combinar. Isso tudo sem precisar gastar rios de dinheiro num gabinete, o que é o melhor de tudo. O H7 Flow NZXT é um bom desempenho e um bom desempenho, o que é o melhor de tudo.